A gente não sabe qual vai ser o time titular do Atlético ao longo de toda a temporada, né? É difícil fazer esse tipo de previsão. A gente está falando de definir 11 jogadores. Eu acho que até no imaginário do torcedor existem algumas dúvidas ainda, principalmente quem vai ser o companheiro do Gamarra, então acho que na cabeça do torcedor a defesa já está escalada muito bem ali com Bento, Godoy, Esquivel, Gamarra e mais um. No meio campo, por tudo que a gente tem hoje, por todos os jogadores, pelo elenco, acho que passa por Eric, Fernandinho, Zappelli e na frente Carnob, Mastriani e mais um. E acho que esse mais um fica numa disputa muito clara entre Christian, que aí ficaria um meio campinho um pouco mais encorpado, o Coelho, que aí você teria dois pontas realmente mais abertos para fazer o jogo que o Osório tanto gosta com pontas, dando a famosa amplitude. E é basicamente esse time, obviamente com uma mudança aqui, uma mudança ali, a gente pode jogar com três zagueiros, a gente pode jogar com dois centroavantes, mas é basicamente esse time que vai ser o Atlético dos principais jogos. A gente não está falando de um time que vai ser para Atlético PSTC, ou pelo menos é a nossa expectativa. A gente está falando de um time que, se Deus quiser, vai ser para uma semifinal, para uma final de Copa do Brasil, para uma reta final de Copa Sul-Americana, jogo grande. Esse time tem potencial de enfrentar um Boca na La Bombonera, de enfrentar um Racing, não é o cilindro, de enfrentar um Inter no Beira Rio, que por enquanto aparecem os principais adversários do Atlético nessa Copa Sul-Americana. E na Copa do Brasil tudo pode acontecer, né? Palmeiras no Allianz Parque, Flamengo no Maracanã, Fluminense no Maracanã. Então, assim, é até curioso a gente ver caras de tanto peso, caras de tanta história, jogar um jogo contra o PSTC no Campeonato Paranaense. O PSTC que é tão importante por ter revelado tanta gente especial para o Atlético. De alguma maneira, é um clube que abriu a porta de muita gente, o Atlético lapidou, desenvolveu e lançou para o mundo. Só que, beleza, a gente vai querer que esses caras joguem os principais jogos da temporada, a gente vai querer que esses caras, eles brilhem no principal momento do Atlético no ano. Mas eu acho que para eles brilharem no principal momento do Atlético no ano, eles vão ter que mostrar quanto para o PSTC, cara. Quando Osório fala que é um momento de preparação, a gente tem que preparar esses caras na melhor condição possível. Eu acho que o Atlético, ele está acertando, dando minutagem, não é nem minutagem, mas dias de treino suficiente para a preparação também não ser só via jogo, porque a gente sabe que isso não dá certo. Na temporada passada ficou muito claro. Então, treino, a calmaria que é um treino, a capacidade de você corrigir movimentos, a capacidade de você explicar direitinho para o jogador. Aí, beleza, você tem ali, de alguma maneira, o treino acontecendo de maneira muito útil, podemos dizer assim. Aí a gente vai para o jogo. É o treinar e executar. Planejar e executar. E esse jogo contra o PSTC é para a gente entender essa primeira execução. O que os primeiros 20 dias de treinamento estão gerando para esse Atlético e quanto a gente ainda vai ter de trabalho para ver esse Atlético na melhor versão. porque quando chegar na melhor versão, a gente espera, primeiro, que seja no momento certo da temporada, porque, por exemplo, no ano passado a gente chegou na nossa melhor versão no primeiro semestre, no segundo semestre, que era o mais decisivo. A gente, pô, fisicamente, tecnicamente, não estava voando como a gente gostaria. E, de alguma maneira, eu acho que também existe a questão de entendimento de ideias, de entrosamento, de um time virar um corpo coletivo, né? Porque quando você tem 11 jogadores, você pode ter 11 jogadores, ou você pode ter um time. E eu acho que os times que conseguem um nível de sucesso alto, são os times que viram time. Por exemplo, no futebol brasileiro, o Palmeiras, até pela capacidade e qualidade do seu treinador, virou time. O Flamengo nem sempre. Estou botando os dois times que mais venceram no futebol brasileiro recentemente. O Atlético de 2023, em algum momento, ele foi time. Em outro momento, ele foi apenas 11 jogadores. E acho que o trabalho do Osório é esse. Fazer com que os jogadores se conheçam o suficiente, se entendam o suficiente, interajam o suficiente, conversem o suficiente, para que as individualidades brilhem. A gente já vai falar das individualidades, mas que a gente também tenha um coletivo forte para, por exemplo, perder um jogador, o outro entra e dá conta do recado. Perder um jogador, o outro entra e sabe o que tem que fazer. O Atlético, de alguma maneira, ele precisa, e eu acho que precisa de verdade, ter esse elenco no mesmo pé, em relação ao trabalho do Osório. Como assim? O Vinícius Cauê, que é o terceiro lateral esquerdo, e o Esquivel, que é o lateral esquerdo titular, eles precisam ter o mesmo entendimento do trabalho do Osório. O Coelho, o Canob, o Maestriani, o Zappelli, o Cristian, o Fernandinho, o Pabllo. Eles precisam ter o mesmo entendimento do trabalho do Osório. Por quê? Porque o nível vai ser diferente, nível físico, nível técnico, às vezes até o nível tático. Mas se você tem um entendimento parecido do mesmo trabalho, fica muito mais fácil. Fica muito mais, assim, a execução, ela fica quase que no automático. E o automático no futebol está longe de ser ruim. Eu queria que o Atlético, ele conseguisse vitórias mais no modo automático. Quanto o Atlético precisar de menos para vencer jogos, melhor ele estar. Isso me faz lembrar da época da TNT, que transmitiu os jogos do Atlético, lá com a Lea Oliveira, em 2019. E o principal elogio que o pessoal da TNT fazia era, pô, entra Tony Anderson, entra Brian Romero, entra os reservas daquele time, o próprio Madson, que na época variava entre titular e reserva, mas entra os reservas do time. E o time, ele continua jogando da mesma maneira, porque a ideia do Thiago estava assimilada por todos ali. Falando um pouquinho sobre individualidades, e obviamente lembrando que lá por volta de 4 horas a gente está começando a nossa live do jogo. Espero que todos estejam junto com a gente. Vou pedir o like. Vou pedir para você se inscrever no canal. Falando sobre individualidades. Curioso pelo Maestriani, né? Acho que é impossível não ter expectativa dessa estreia do Maestriani. A estreia do Maestriani acho que é o que está mais atraindo para esse jogo. A gente ter esse homem gol, a gente ter esse cara que domina a área, a gente ter essa referência. E quando a gente diz referência, é referência dentro da área, mas não deixa de ser uma referência técnica também. Eu quero ver as interações, né? Por exemplo, Maestriani e Canobi. É uma dupla que dentro do CT já está interessante ver os dois juntos, sempre conversando, sempre trocando. O Canobi está sendo muito importante para essa adaptação inicial do Maestri. Eu quero ver o Zappelli tendo esse camisa 9, como vai ser se o Zappelli vai tentar muita bola em profundidade, se o Zappelli vai tentar um jogo lateral, que ele está buscando mais nas últimas partidas de cruzamentos, lançamentos em diagonal, como foi, por exemplo, no lance do gol do Jader, que o Matheus Babi pega essa bola em diagonal e acaba entrando na área. Então, acho que vai ser um movimento um pouquinho diferente do que o Zappelli estava acostumado com o Vitor Roque e o Pablo, que era botar essa bola em profundidade. O próprio Coelho, que é um cara que cruza bem bolas, né? Botando a bola do lado e dando o tapa ali pelo lado direito. Quero ver Fernandinho Zappelli. Acho que muito nessa questão de ganhar ritmo, de fazer com que o time jogue na maneira e no nível que o Atlético quer, no nível competitivo, eu acho que passa por Fernandinho Zappelli juntos, dos jogadores muito inteligentes, dos jogadores que pensam o jogo de maneira muito parecida, pelo menos na minha visão. Então, assim, não é difícil entender por que eles conversam também, por que eles dialogam também, porque eu acho que eles têm esse feeling de ritmista muito parecido, entendem a hora de acelerar, interpretam muito bem a hora de desacelerar. Então, de alguma maneira, eu acho muito interessante. Não estou curioso, vamos ver se o Benítez vai estar relacionado, se vai ter uma minutagem. Quero que o Benítez abroche logo. É uma expectativa que eu tenho. Quero ver se o Julimar entrar como atacante, o Pablo como meia. Isso é uma invenção do Osório. O Julimar está rendendo de 9, que entre de 9. Se for perguntar o Babi, tudo bem também. Mas o Pablo entrando como meia. O que não dá para negar é que o Osório tem muitas opções, né? Acho que isso aí não dá para negar. Acho que dá para afirmar, inclusive, com todas as letras, que é um técnico que vai poder mexer muito bem nas peças para que a gente tenha um atlético sempre encontrando soluções, um atlético sempre mostrando alternativas e tendo repertório, principalmente, para o restante da temporada. Espero vocês na live de mais tarde. Tamo junto. É nóis. Forte abraço, chapeios. E até a próxima. Não quantificada?